História da Marinha, os heróis, vida sobre as águas. Esses são os títulos de algumas das 34 obras em exposição no Salão de Artes do 9º Distrito Naval. Obras com diferentes paisagens que é capaz de apaixonar qualquer um. Eu não vejo como não pintar a Amazônia, né? Eu sou um artista privilegiado por ter nascido em uma das regiões mais lindas do mundo. As pinturas têm como tema a região e a marinha na Amazônia. Retratar a Amazônia, o cotidiano do povo ribeirinho e a sua sintonia com a natureza. A exposição vai funcionar até o dia 19 de fevereiro com entrada gratuita, a partir das 9 até as 15 horas de segunda a sexta. E o convite foi feito. Venha prestigiar os nossos artistas locais. São belíssimas obras. Os apreciadores de boa arte vão reverenciar essas obras. E os que não conhecem vão ficar conhecendo e se dêem a oportunidade de valorizar nossas obras e os nossos artistas locais.